Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo utilizar o microfone do seu celular dentro do aplicativo Facebook Lads Quando você for gravar um vídeo ou até mesmo quando você for realizar uma ligação lá dentro ou então uma live O que vai estar acontecendo? Foi desligada uma função dentro das configurações do aplicativo e é muito simples de você estar ativando ela O que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular, aperta em apps, em seguida vem ver todos os aplicativos Procura aqui dentro pelo aplicativo Facebook Lads, seleciona o mesmo Aqui dentro você vai vir até em permissões, procura logo após isso por os aplicativos, no caso as funções que não estão permitidas Você vem até em não microfone e aqui vai estar permissão para acessar o microfone Permitir que este AP acesse o seu microfone Então por qual motivo que não está funcionando? Simplesmente porque está em não permitido Então você coloca permitir durante o uso do AP e a partir desse momento já vai estar conseguindo utilizar o microfone do seu celular Aqui dentro do aplicativo Facebook Lads Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone Mentira Me dá pra você E assim